Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara Hoje eu tô aqui, mano, pra dar continuidade na série dos melhores decks do Clash Royale, beleza? E o deck da vez, cara, é uma variação massa pra caramba, tá ligado? Que é uma variação de gigante com cemitério, velho E tipo, faz um baita tempo que eu não trago pra vocês Ô louco Não entendi o que aconteceu E faz um baita tempo, cara, que eu não trago pra vocês uma variação desse tipo, tá certo? E o legal dessa variação, cara, é que ela não possui nenhuma carta lendária A não ser aí o cemitério, tá certo? Então, velho, se essa é a sua primeira vez no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Clica no botão vermelho e também deixa o teu like, porque o teu like ajuda pra caramba, beleza? Então, vamos lá, velho, vamos procurar aqui, cara, nossa, primeiríssima partida E a gente vai estar jogando contra, quem será, velho? O Kineti CR O rapaz, aparentemente, gosta de futebol, beleza? Porque o nome dele tem umas bolinhas de futebol, tá? Eu sei que isso não teve muito a ver, mas enfim, velho O rapaz é do Chico Empire, ele tem 5.082 troféus E levando em consideração que ele começou ali com o Cavaleiro Talvez seja uma boa ideia fazer um combo rápido na torre da esquerda, beleza? Pode ser que isso não dê em nada, tá? Eita! Eita, meu brother! Isso não foi bom, tá? Na verdade, isso foi bem zoado, cara Tipo, o rapaz, aparentemente, tá usando o Logbait, beleza? E como eu não tenho o Log no deck Isso talvez me dê um pouco de trabalho Eu não vou mentir pra vocês Tá certo? Ô, jogador de futebol Me conta aí qual que é teu truque, velho Vamos novamente fazer ciclar o deck? Porque, tipo, se o deck dele for pesado É Logbait Eita, eita Cá estamos nós Encarando um Logbaiter Não é mesmo? Mentira que ele vai ciclar a Torre Inferno, velho Eu duvido Eita, meu brother Qual era aí? Pode, acima de tudo E sim, o rapaz está usando o Logbait Cara, é certeza garantida Só que tem um detalhe Ele ainda não conseguiu ciclar Peque Eita, mano Eita, mano Vai ser previsível Em outro lugar Tá? O rapaz é previsível pra caramba, hein, velho De qualquer forma Ele vai conseguir dar muito dano na minha torre Porque, infelizmente Esse deck não possui nada pra counterar ali A Torre Inferno E, infelizmente Se eu usar os morceguinhos Pra segurar ela Ele tem princesa E isso vai se me dar muito trabalho Tá certo? Que budega, mano Caramba, eu tinha que pegar Logbait Exatamente agora que eu tô gravando Porque, tipo Não peguei Logbait nenhuma vez Nenhuma vez Botou pra gravar Você sabe como funciona, né? Botou pra gravar Aparece trocentos caras de Logbait Beleza? Vamos ver qual que é dele Eu tô sofrendo pra caramba Pra conseguir chegar na torre Mas Se eu conseguir fazer o combo sair Ou seja Com o cemitério Existe uma pequena chance Sabe? Aquela pequena chance Mas, tipo Bem pequena mesmo De eu conseguir dar um pouquinho de dano Na torre do menino Mas não é o caso Tá? Não é o caso Porque esse combo foi bastante Michiruca Tá certo? Eu vou aproveitar, cara Pra usar aqui a O Mega Servo De maneira Ó, brother Aí tu me orrolei Aí tu me orrolei Me orrolei Me orrolei Beleza Pelo menos Ele não tá conseguindo Tipo, me dar muito dano Na minha torre Tá certo? E eu vou tentar fazer um combo de mini peca Junto com o cemitério Pra fazer alguma espécie de milagre Eu tô lascado, velho Essa é a mais pura verdade Tá? Eu tô muito ferrado Tá certo? O pior, cara É que eu consegui realmente Dar muito dano Na torre dele Mas Tipo, tá muito difícil Tá muito difícil Tipo, tá difícil pra caramba Beleza E o que é engraçado Que até agora Ele não tentou ciclar Fuguetão em mim, cara Isso não é uma boa ideia Ele não devia fazer isso, cara Ele devia estar jogando De outras maneiras Mas aparentemente Não é o caso Do que ele tá fazendo Beleza? Beleza Maravilha, velho Dessa maneira Eu vou conseguir dar bastante dano Na torre dele Eu sei que eu falei Bastante rápido, tá? Eu sei que eu falei Isso rápido pra caramba Mas tipo Se as arqueirinhas Baterem na torre Meu brother Isso podia ter dado Muito certo Eita Na verdade A única coisa que eu preciso fazer É ciclar o deck, tá? Se eu ciclar o deck Já era pra ele Mas eu tenho que ciclar direito Tenho que ciclar direito E agora A torre dele Vai pro famoso Beleleu Tá certo? Caramba, cara Eu ganhei do cara Sem tezap Nem relâmpago no deck Mano do céu Eu mandei bem Tá? Na verdade Não é que eu joguei bem Tipo, eu não vou Mentir pra você Ele que jogou mal Tá? O cara jogou de forma mexuruca Porque tipo A única coisa que ele precisava fazer Era jogar o veneno Ele não tinha veneno Esquece Esquece Mas mesmo assim O deck dele era completamente Counter do meu E ele perdeu Tá certo? Vamos tá jogando Contra o Baltrando Desnutes Ele tem 5 mil E 93 troféus Tudo bom com o tio, cara? Tudo certo? Tudo bom com o senhor? Maravilha O Espírito de Gelo Vai dar conta de É É, não tem muito o que falar sobre isso O cara tem lançador Lançador é uma carta Que enche o saco demais Mas tipo Demais Do meu deck Beleza? Só que tem um detalhe Como o lançador Tá focado ali No meu gigantinho Eita Pode em cima de tudo E dessa maneira Talvez Eu consiga Bater na torre dele E dar um dano legal Eita Não ativa a torre do rei Não ativa a torre do rei Ativou a torre do rei Budega Budega Eu só falo isso pra vocês Tá? Tipo Eu já sei o deck dele Ele tá usando uma variação Com cemitério Que honestamente Eu não sei se vai funcionar Bem pra ele Tá certo? Porque agora A gente já vai aproveitar Pra fazer mais um combo Na torre da esquerda E é bem provável Será que o cara vai regar Pra esse combo? Tu vai regar pra esse combo? Eu quero ver você defender isso Tá certo? Ô louco Ô louco Olha a mosqueteira Que mosqueteira Bem jogada Que situação Que situação Tá certo? Tipo A única coisa que eu preciso fazer agora É manter o controle do jogo Porque aí A situação vai ficar literalmente Complicada Pro lado do nosso amigo Eita Mandou bem cara Ele cagou agora Tá? Porque era pra Eita Eita Nós vamos fazer uma coisa arriscada Tá ligado? Sabe aquela coisa ousada? Aquela coisa arriscada Que se não se deve fazer Eu fiz E o pior é que vai dar certo Tá bom cara? Porque a gente vai conseguir Levar ali o coletor dele E também dar muito dano Na torre da direita Ou seja A vantagem meu amigo Nesse momento Pelo menos É nossa Tipo eu já sei o deck inteiro dele Eu tô ligado Porque eu já trouxe esse deck pro canal Ô louco Eu não sei não tá Eu achei que era outro deck Eu fui bobo agora Porque eu achei que era de cemitério Velho Mas tipo aparentemente Não é cemitério Tá ligado? E eu acho que não é cemitério Não tá aparentando ser cemitério E isso me deixa bastante confuso velho Tipo Isso realmente tá manejando confuso Cara Ele tá usando o gigante Com o lançador Beleza Tipo beleza Porque não é uma variação Que a gente costuma ver no dia a dia Tá ligado? Então quando a gente vê Uma variação diferente É normal A gente se espantar Tá certo? Beleza Qual que é a pegada? A gente vai counterar ali o gigante Com o nosso digníssimo Mini P.K. Calma aí Porra em cima de tudo E dessa maneira a gente vai conseguir A gente não encostou na torre dele A vida é cheia dessas né? A gente acha que vai encostar Mas a gente não encosta velho Isso é Eita Joguei errado Uh Não joguei errado nada cara Caramba Tipo se eu conseguir levar a torre dele ali com o cemitério Eu vou ficar bastante satisfeito Tá ligado? Já era mano Infelizmente É O Mar não está pra Baltran Eu queria falar O Mar não está pra Peixe Eu botei o nome dele na jogada Pra ficar engraçado Mas eu sei que não ficou engraçado De qualquer maneira Baltran meu amigo Me desculpa tá? Mas a sua torre foi pro famoso Beleléu Graças ao pósima de tudo Tá certo? E a gente conseguiu agora Nossa segundíssima vitória velho Olha esse deck Tá funcionando bem demais tá? Esse deck tá me surpreendendo Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui!